Boa, boa família, daquele jeitão, vi o Tio Navarro trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, família, daquele modelo E tropa, tamo aí com mais uma Motul, família, e dessa vez eu peguei um A0KM, a minha outra moto trouxe em outro vídeo pra vocês Queria ficar com ela, família, mas infelizmente deu problema na injeção, os caras foram lá e me mandaram a 0km Dá uma olhada, família, peguei ela a 0, ó, ela tá com 236km, muito 0, família, olha isso, novinha Eu vi que ela tem esse detalhe novo aqui, ó, que a outra não tinha, a outra tinha só o negócio verde Essa aqui já tem o verde escrito Motul, mas muda pouquíssima coisa, né, família, a moto é nova, 0km, vou ligar aqui pra vocês verem Vou ligar aqui Aí, família, liguei aqui a motinha, ó, daquele modelo, família, muito nova E, família, pra você que quer pegar uma moto dessa aqui, 0km, pagando barato, família, barato, 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 pra não ficar sem moto Meu, vai na Motul, usa meu código, família, 809925, você não tá ganhando um desconto absurdo aí, beleza, família? Você que quer pegar sua motinha aí, pra não andar a pé, calção, se eu não me engano, tá 600 reais, família Você pega 600 reais, entrega pros caras e paga parcela de 25, ó, diária, né? Você consegue tá com a moto aí, família, você só precisa ter habilitação, beleza? Entrar na fila de espera, usar esse código aí rapidão, você pega essa motinha, família Vale muito a pena, muito econômica, suspensão boa, banco confortável, direção boa Os freios, se você não vai tá andando a 200 por hora, né, família? Então, pra quesito essa moto aqui, compensa muito, vale muito a pena Os freios, beleza, ok Se você tiver de quarta marcha, que ela só tem 4 marchas, né, família? Tudo pra cima, todas as marchas pra cima, é bom deixar bem claro isso Se você tiver a 100 por hora de quarta marcha, é óbvio que a moto não vai frear perfeitamente Tem que desenrolar o freio motor, tudo mais Coisa simples, família Mas trazendo esse vídeo aí, mas pra mostrar pra vocês aí, ó Muito nova, família, olha isso, ó, sem detalhe nenhum a moto Deixa eu ver aqui do outro lado Dá uma olhada aí, família Ó, tinha zerado a família E se você quiser, ó, 809925 é o código, beleza? Aquele modelo, minha outra moto foi embora aí A placa CQU aí, que era a que eu queria comprar Que eu trouxe um vídeo aí pra vocês no canal Mas, infelizmente, ela foi pra vir uma melhora aí Essa daqui tá zero, zero bala Aquele modelo, beleza, família? Aquele jeitão, então vocês já sabem, se gostar aí, ó Já deixa aquele likeão aí pra fortalecer nós Se inscreve no canal Aquele modelo é a Motul Não esquece, família, código 809925 Pra você estar ganhando desconto, beleza? Aquele modelo, olha lá, a plaquinha muito zera Essa daqui é única, tá, fi? Esquece Demorou, família? Tamo juntão, obrigado a todos aí que assistiram Mas pra trazer pra vocês aí, ó Zero KM do pai, ó Olha lá Tá com 236 quilômetros agora A gente já andou um pouquinho aí Indo pro trampo, voltando e tudo mais Aquele modelo, família? Tamo juntão, obrigado a todos aí E é nóis Motul patrocina nóis Tchau Tchau Tchau